Caralho, garotinho, oi, foi equilibrado, ó, 36 a 27, você fez 13 barra 2, eu fiz 14 barra 2, que beleza, hein, garotinho? God, né? Nossa, velho, caramba, aqui nós jogamos, hein? Caramba, maneiro, né? Pô, pelo menos agora ficou um clima gostoso, não ficou? Olha aí, ó, não tinha muito mais.